Opa, salve, aqui é o Rafael Estamos aí com o trailer do God of War Que a Sony liberou no dia 13 de setembro de 2022 E quero aí falar um pouquinho sobre o que eu achei Alguns detalhes que a gente pode ver O Atreus, né mano? A gente pode ver que ele vai ter um peso maior na narrativa Ele usando as suas habilidades E podemos perceber que parece que a mãe dele Deixou uma mensagem para ele E ele conseguiu identificar essa mensagem A gente ainda não sabe Outra coisa que dá para perceber É que agora ele também tem um segredo Para proteger o Kratos, a gente não sabe de que E tem uma teoria De que ele está protegendo o Kratos Tem aí o Tear, o deus da guerra Da mitologia nórdica, o Tear Eles encontrando uma elfa Essa parte é interessante, cara A gente pode perceber que o Kratos está com a espada Então temos aí a confirmação de mais uma arma nova Muito legal Outra coisa interessante é a gente poder ver que Voltaremos aí para alguns mapas, né? Do jogo O Odin aí também Está aí o motivo, né? Que eu acredito que vai fazer com que Com que Atreus, né? Queira proteger o pai dele O Odin deve ter feito alguma ameaça, né? Ao Kratos Porque assim A mãe do Atreus Contou, falou muito Desses seres para ele, né? Dessa galera aí Nórdica, né? Então tal E o Atreus já não conhece tão bem o pai dele Então por isso ele deve ter ficado com algum medo De alguma ameaça do Odin E por isso que ele quer proteger o Kratos Eu acredito que seja isso, né? Não tem como eu ter certeza Temos aí a A mãe de Baldo, né? A Freya Cara, os gráficos estão muito legal, hein? Muito legal mesmo Muito bom ver também o Atreus maior E essa cena aí, cara É um dos melhores momentos do trailer Na minha opinião, hein? A gente vê aí as As Ralkyrias Que acredito que eles vão caprichar nela aí No Ragnarok Devido ao grande sucesso delas, né? No primeiro jogo, né? De 2018 O cenário aí que lembra demais Aquele cenário lá do Do God of War clássico Monstros aí grandes, né? Lembra muito o Monster Hunter, hein? Aí o Nelfiheim Hellhai, né? Hellhai Acho que é Hellhai, se não me engano Aí eu já não sei dizer Deve ser Nelfiheim Nelfiheim, não Deve ser Nelfiheim, né? Eu ainda não sei o nome de todos os reinos, galera Essa floresta aí que eu não sei Que lugar é esse Porém, esse guerreiro aí, mano Tá muito legal o design dele Cara, essa Esse gancho que o Essa mecânica que o Kratos usou ali Pra ir de um lugar pro outro Existe nos God of War clássicos, galera Aquela mecânica já existe Isso aí é novo, né? Se eu não me engano Essa mecânica é uma mecânica nova O inimigo aí Que é um fantasma elemental Se eu não me engano Eles já divulgaram o nome Desse inimigo aí Se eu não me engano É fantasma elemental, hein? O nome dele Cara aí Que trailer, meus amigos Que trailer, cara O Dinho aí Brincando com o psicológico, né? Do Kratos A gente percebe, mano Que eles vão Vai ter uma trama Muito mais profunda, cara Vai ser uma trama Aí muito mais profunda Acredito aí que teremos Dezenas de horas De gameplay De combate De exploração Espero uma narrativa Aí mais madura Até porque o Atreus Agora não é mais uma criança, né, mano? É, o pessoal reclamou bastante Da postura do Atreus No 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 primeiro jogo, né? Mas ele era uma criança Agora não Agora eu acredito Que vai ser mais tranquilo, né? A participação da Atreus Eu acho que vai ser Muito melhor, mano Essa cena É a cena mais Cara É a mais linda É a que mais chama atenção É essa Mas não é só essa Tem outras Eu vou aí indicar As que mais me chamaram atenção Assim, em termos de beleza, né? Essa cena é muito bonita Né? A gente vê aí Que eles estão caprichando Na parte visual, mano Que é um dos pontos fortes, né? Da Santa Mônica O motor gráfico, cara Da Santa Mônica Que é muito bom Esse personagem aí Também não faço A mínima ideia Mas gostei bastante Do visual dela Esse cenário Lindo também Tá na minha lista aí Esse também impressiona Me impressionou Na primeira vez que eu vi Cara, infelizmente Não deu pra capturar, cara A minha primeira reação Mas Não tenho dúvidas Foi incrível Essa Esse momento É que Kratos Escorrega, mano Muito brutal, mano E aí Esse choque Entre as armas Desses grandes guerreiros Tudo muito bem feito Cara, dá pra perceber Quando ela bate aqui no chão Cara, muito top Quando bate Uma bate na outra Olha o impacto Que causa uma rachadura Aqui, mano No gelo Por causa do Impacto Das armas Se chocando Então é isso, galera Não tenho muito o que falar Curti bastante O trailer Foi incrível Aumentou ainda mais O meu hype Eu espero aí Um jogo Sensacional Outra coisa Que eu queria falar Antes de estar Encerrando esse vídeo É que eu espero Um sistema de combate Aprimorado Eu não acredito Que vai ter nada Revolucionário Mas eu acredito Um combate Mais fluido Mais rápido Eu acredito Que o Kratos Pelo que eu vi Ele parece que Ele está mais rápido Que em 2018 Ele é um pouco Mais pesado Ele é mais pesado O que não tornou A gameplay ruim Mas eu acredito Que se eles Tornarem Ele mais rápido Vai ficar melhor Para a gente Estar usando os combos Estou muito curioso Para ver as novas armas Os novos ataques rônicos Ver aí Os novos cenários Que eles irão Nos mostrar Ver os chefes Que iríamos enfrentar A gente gosta De boys fight E ver como vai Encerrar essa jornada Do Kratos Galera Espero que vocês tenham gostado É uma análise Bem simples Que eu estou fazendo Dando aí Minha opinião Em relação a Esse trailer É incrível Eles acertaram demais Nesse trailer Espero que vocês tenham gostado Valeu Até mais Tchau Fui